O que é o Jair 23? O Jair 23 trazendo sempre as informações do dia a dia, você que está sempre ligado aqui na nossa programação, programa ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 7h às 7h30 da noite, está na boca do povo, está na palma da mão, é o Jair 23. E a gente sempre fala desse problema, eu não consigo entender como numa cidade que tem os serviços de limpeza, as pessoas ainda acabam fazendo esse tipo de prática, jogando lixo onde não deve. E aí acaba causando problemas maiores. Observe que mais um caso de destinação, de descarte de lixo industrial em local irregular. A Guarda Municipal vem trabalhando muito nesse sentido e mais uma multa foi aplicada. Aliás, nós vamos fazer um resumo aqui dessas ocorrências e outras ocorrências atendidas pela Guarda Municipal durante esse ano de 2024. Além desse tema, tem outros temas que você acompanha no Jair 23 com relação à área da saúde. A campanha de multivacinação, ela também vai ser intensificada nas escolas, pelo governo do estado de São Paulo. Tem muitos temas sobre saúde, a questão da dengue também. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no Jair 23. E no Mundo da Bola tem também destaque, a Francana joga amanhã no estádio Municipal José Lancha Filho. Tem, inclusive, campanha promocional de ingressos para lotar o lanchão. E ingresso a R$ 9,99. Você tem que comprar o seu ingresso, é claro, para prestigiar a querida Francana nessa quarta-feira, lotando aí o estádio Municipal José Lancha Filho. O ingresso começaram a ser vendidos hoje, vai vender amanhã. E ingresso promocional só vale para compras antecipadas. E a gente vai falar sobre a rodada também do Campeonato Paulista A4. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jair 23. E é claro, a gente faz aquela paradinha rápida. E na sequência, muita informação na tela da TV que mostra você. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas do Estado e do país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Não tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Não tem qualidade de vida e é mais segura para se viver O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br 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 Coloca na tela aqui do JR23 A Guarda Civil Municipal moldou mais um empresário que descartou de maneira irregular tecidos às margens de uma estrada no Jardim Panema, na região norte de Franca. O homem foi flagrado deixando na estrada Alberto Carraro oito sacos de tecidos oriundos de uma fábrica de moletom. Ele foi autuado segundo a lei complementar 9 de novembro de 1996, que é o Código do Meio Ambiente do município, e deverá pagar uma multa no valor de R$ 598,50, além, é claro, de ter que fazer a limpeza de onde ele empor calhou. É claro que tem que fazer toda a retirada desses produtos. Na última semana, duas pessoas também foram flagradas descartando restos de construção civil e galhos em uma área no Parque Moema. É realmente algo muito triste, né? E a gente tem, inclusive, uma arte agora que a gente vai colocar para você na tela, com os números dos atendimentos que foram feitos aí nesses primeiros meses do ano. A fiscalização ambiental. Foram 47 autuações ambientais, 23 delas por descarte de lixo, assim como essa que nós acabamos de falar, 18 por deixar animais de grande porte em via pública, 3 casos de maus tratos e 2 cortes ilegais de árvores, né? Então, são duas ocorrências aí de corte ilegal de árvores, tem que ter autorização. Virando a página, a gente já tem aqui as multas. Para descarte irregular de lixo, R$ 598,50. Abandono de animais, deixando animais soltos, R$ 638,24. R$ 638,24 e a multa pode chegar a R$ 1.595,60. Quem faz aí queimada de resíduos, de lixo, de qualquer produto, seja no terreno particular ou até mesmo em área pública, a multa pesada de R$ 11.967. E para casos de poda ilegal de árvores, R$ 398,90. Tem como denunciar? Você como cidadão? Tem sim. Tá aí, ó, girando, é claro, aqui no JR23, o canal de denúncia, né? Através do aplicativo, você tá vendo aí o aplicativo Eco Franca, que é gratuito, você pode baixar aí no seu telefone. Inclusive, você não precisa ir lá, né? Sair no tapa, brigar com o seu vizinho, brigar com quem você tá vendo fazendo esse tipo de coisa errada. Destinando, descartando o lixo. Hoje, com o celular na mão, você tira uma foto, baixa o aplicativo, faz a denúncia e aí deixa por conta das autoridades que vão fazer aí a localização. Importante, né? Também a ajuda das pessoas. Denúncias também podem ser feitas através aí pelo telefone. 153 e o 37241033 são aí os canais de denúncia para ajudar também na fiscalização do meio ambiente. E lembrando que Franca tem aí os serviços, né? De coleta de lixo, tem os serviços também através das operações de arrastão, tem também a recolha programada, que a pessoa liga lá e pode, o caminhão vai na data e no horário que combinar para fazer a retirada dos objetos. Não tem motivo, né? Para que as pessoas façam descarte irregular de lixo. É consciência também, vai da consciência de cada um. 7 horas 9 minutos. No próximo bloco tem assunto sobre dengue, tem também vacinação, a multivacinação e participações especiais aqui no programa de hoje do JR23. Até já! Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca! De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca! Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca! Tchau! 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 evidências e respostas para subsidiar decisões e documentos técnicos estaduais. Inclusive, a gente tem a participação especial aqui no JR23 da Priscila Perdicares, que é secretária de Estado da Saúde em exercício. Ela fala dessa ação da compra de repelentes para gestantes e outras ações que também estão em andamento. Vamos ver o que ela disse. Importantes deliberações na data de hoje, entre elas, a aquisição de 300 mil unidades de repelentes destinadas a gestantes, que serão distribuídas na rede municipal. Também anunciamos a participação mais ativa do grupo da OPAS, que nos apoia aqui com subsídios técnicos para tomada de decisão. Também fizemos um importante anúncio, que é a questão da compra centralizada de insumos estratégicos para tratamento da dengue, onde os municípios podem aderir a essa compra centralizada. Compra de insumos como soros de hidratação, analgésicos, antitérmicos. E, por último, fizemos o anúncio da criação de um comitê de investigação de óbitos, para dar mais celeridade àqueles óbitos ainda não confirmados. E ainda falando sobre dengue, os idosos estão entre as principais vítimas fatais provocadas pela dengue. O casal de aposentados, Antônio e Olivia, teve dengue praticamente ao mesmo tempo, entre o fim de janeiro e início de fevereiro. Ela não teve sintomas graves, mas ele ficou com dificuldade de caminhar e chegou a desmaiar em casa. Diante disso, fomos no hospital e aí fizemos o teste para dengue e deu positivo. E, além disso, além da dengue estar presente, eu também estava com uma infecção renal, uma infecção urinária, né? Cuidados pelos filhos e se hidratando bastante, os dois já voltaram às atividades do dia a dia. Os idosos são maioria entre as vítimas da dengue no Brasil. Das 491 pessoas que morreram vítimas da doença este ano, pelo menos 258 tinham mais de 60 anos de idade. Aqueles pacientes que, acima de 60 anos, têm a maior tendência de terem diabetes, hipertensão arterial, insuficiência, problemas cardíacos. Então, todas essas condições clínicas do idoso tornam eles mais vulneráveis quando têm uma infecção sistêmica, como é o caso da dengue, que se sobrepõe à doença de base. Como a vacina por dengue aplicada no Brasil não é recomendada para quem tem mais de 60 anos, a melhor proteção para os idosos segue sendo evitar criadouros do mosquito. Pneus velhos e tal, foi tudo jogado fora. Porque isso é uma coisa que está proliferando aí por tanta gente, quer dizer, não vamos ser só nós que vamos nos beneficiar. É isso aí, o combate é permanente, não só nessa época do ano, mas durante o ano todo, para justamente não chegar nessa época com explosão de casos de dengue. E ainda falando sobre campanhas, mais uma novidade também, que foi anunciada pelo governo do estado de São Paulo, a retomada aí da multivacinação. Na verdade, um trabalho tem sido feito até o dia 24 de março, a Secretaria de Estado de São Paulo mobiliza 645 municípios em todo o estado para o chamado de A.S. contra o sarampo e a rubeula. A ação busca identificar a ocorrência de casos suspeitos das doenças que não tiveram acesso ao sistema de saúde ou que não foram detectados pelo sistema integrado de vigilância. Para isso, agentes de saúde municipais estão realizando ações casa a casa para alertar e sensibilizar a população sobre o risco das doenças. Além da identificação dos casos, será documentada a ausência da circulação do vírus, fazendo assim manutenção da eliminação das doenças em todo o território estadual. A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana de Agostini, fala sobre a importância dessa multivacinação e do trabalho que vai ser feito aí, está sendo feito até o dia 24 em todo o estado de São Paulo. A nossa campanha é de multivacinação para todas aquelas crianças e adolescentes menores de 15 anos. O foco será a vacinação contra o sarampo, cachumba, rubeula, HPV, Covid-19 e outras vacinas do nosso calendário básico de vacinação. Então, para todos aqueles que ainda não se vacinaram, levem seus filhos até a unidade de saúde mais próxima e também às escolas. Lembrando que estamos numa grande parceria com a Secretaria de Educação do Estado e também com as Secretarias Municipais de Educação. É informação importante, prestação de serviços para você que nos acompanha diariamente aqui no JAI 23 e no próximo bloco o assunto é sobre esporte. Amanhã tem francana, hoje tem basquetebol e você fica sabendo aqui no JAI 23. Até já! Se inscreva no canal, ativa a gente no Facebook e no site da União Europeia de Educação do Estado. Se inscreva no canal e ative a analogia para você que nasceu para as notícias que se lembra se ativar ao canal. Então, é muito bom para vocês e também no canal. Até já, tudo isso, temproblemat王! E ainda, cada um amigo que não tem problemas, principalmente para você que você ter umaabilidade de informações que você é um dia que também que você não tem problemas. E hoje, o trabalho talvez você tenha um grau de saúde do Brasil. E a nossa Franca é um trabalho. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta com o JR23 Trazendo as informações agora do Mundo da Bola A Francana joga amanhã no estádio municipal José Lancha Filho E tem inclusive campanha Dá uma seguradinha na arte aí Já já a gente coloca os jogos da rodada Mas eu quero convidar você, que é torcedor da Associação Atlética Francana Pra que dê o seu incentivo, pra que compareça amanhã no estádio municipal José Lancha Filho A Francana tá fazendo uma promoção imperdível Começou hoje as vendas antecipadas Só valem pra vendas antecipadas os ingressos Tem inclusive ingresso a R$ 9,90, pessoal Agora não tem motivo pro torcedor não ir ao estádio e dar o apoio pra equipe da Francana Você compra um copo personalizado da Francana E ainda ganha o ingresso pra você acompanhar o jogo de amanhã contra a equipe da José Ense E tem uma outra também, faz parte aí de um pacote da promoção De repente quer ir você e seu filho Quer ir você e dois amigos Quer levar a família Você compra um par de chinelos Reader Por R$ 29,99 R$ 29,99 por R$ 30,00 E é claro, ganha três ingressos aí pro jogo Então, a promoção tem duas opções R$ 9,99 você compra o copo personalizado da Francana e ganha um ingresso Ou compra um par de chinelos Reader E ainda ganha três ingressos pra acompanhar o jogo de amanhã Sete e meia da noite no lanchão É hora de lotar o lanchão A Francana é vice-líder do campeonato A rodada é a número 13 Agora vão ficar faltando só dois jogos depois desse jogo de amanhã Contando com o jogo de amanhã Faltam três rodadas pro encerramento dessa primeira fase E a Francana, como todos sabem Ela segue como a melhor mandante do campeonato Foram seis jogos no lanchão Seis vitórias E precisa do apoio da torcida Agora sim, coloca a arte na tela Vamos lá pros jogos que movimentam essa rodada Temos aí a União Barbarense enfrentando a equipe do Independente Taquaritinga e Penapolense Nacional contra o América Rio Branco e Guins Dejaú São Carlense, que é o líder, recebe o SCA Brasil O Francana perdeu na última rodada pro SCA A gente viu ontem aqui no JR23 A Francana recebe a Joseense, que tá numa situação mais complicada Brigando pra não cair O Osasco Aldax enfrenta o Jabaquara E o Barretos, que também tá na briga ali com a Francana e a São Carlense E recebe o Vossen em casa Depois da última rodada, nós temos aí os jogos que a Francana terá pela frente Ficarão faltando três partidas, contando com a de amanhã Amanhã, portanto, Francana e Joseense Dia 20 de março, contando aí com o apoio da torcida Depois, no sábado, ela joga fora Dia 23, contra a equipe do Independente E encerra a primeira fase aqui em Franca No Estádio Municipal No dia 30 de março Quando recebe a equipe do América de São José do Rio Preto Volta pra cá, porque tem novidade na Francana também Nós já falamos de algumas E não param, né? Os reforços já avisando também A próxima fase, a fase de mata-mata Porque a Francana segue firme ali no G8 Hoje é a vice-líder da competição Vai em busca da vitória amanhã Pra tentar voltar à liderança da competição Dependendo aí dos seus resultados Tem tudo pra continuar líder Pode colocar aqui no telão Porque a Francana tem aqui, ó Essa nova fera aqui, ó Contratado pra equipe da Francana Mais um reforço que chega pra ajudar a equipe da veterana É o Lucas Pelé Tá aqui, ó No telão da notícia, pode encher o telão Enquanto a gente passa as informações O Lucas Pelé é o novo contratado Da equipe da Francana Pra essa temporada Joga no meio campo, é volante É natural também Aqui da cidade, é prata da casa, né? Jogou nos últimos anos Inclusive no futebol armador E foi um grande destaque Depois disso Teve passagens como profissional pelo Rio Branco Santos Francana em 2011, 2012 Ivinhema do Mato Grosso Matonense, Atlético Sorocaba E União Barbarense Foi vice-campeão na Copa São Paulo Pelo Rio Branco Campeão paulista sub-20 Pelo Santos Campeão paulista da segunda divisão Pela Matonense E conquistou dois acessos pela equipe Tem aí uma experiência Então o Lucas Pelé Que vem aí pro jogo Pra reforçar a equipe da Francana E fica à disposição do técnico Vantuiu Rodrigues Boa sorte aí Quebra Francana amanhã Contra a Joseense Contando com o apoio da torcida Em massa Hora de lotar O estádio municipal José Lancha Filho Lembrando que você também Acompanha as emoções Com o Marcos Rogério O Washington Fubá Com a transmissão do jogo aqui Na tela da TV Que mostra você Pra transmissão ficar bonita, né? Estádio lotado Todo mundo vibrando E acompanhando também A Associação Atlética Francana E hoje tem basquete A equipe do SESI Franca Basquetebol Entra em quadra pelo NBB O time comandado pelo técnico Elinho Enfrenta o Botafogo Daqui a pouquinho Às 8 horas da noite Em partida válida Pelo novo Basquete Brasil São dois jogos nessa semana Primeiro é o Botafogo Depois enfrenta na quinta-feira A equipe do Flamengo Os dois jogos Contra clubes cariocas A equipe do SESI Franca Enfrentando aí Portanto, Botafogo Hoje e na quinta-feira Já encarando A equipe do Flamengo E tem seleção brasileira Também no final de semana Os jogos que movimentam São amistosos Mas com grandes seleções Pode colocar na tela aí É claro que a gente passa pra você A arte bacana Dos jogos aí Que marcam o final de semana Dia 23 Sabadão 4 horas da tarde Inglaterra e Brasil Um jogão muito bacana Pra quem gosta de esporte É muito legal E depois, na terça-feira O Brasil enfrenta A equipe da Espanha 5 e meia da tarde Lembrando Que são os primeiros jogos Com a nova era Dorival Júnior E sabe quem comentou Sobre a expectativa Pra esses jogos Foi a feira Vini Júnior A expectativa é muito alta É feliz de estar aqui Mais uma vez A emoção é como Se fosse a primeira E cada vez Estamos mais preparados Pro nosso objetivo Que o próximo objetivo É a Copa América Estamos que estar preparados Pra Copa América E se preparar agora Com grandes jogos É sempre bom Jogar contra os melhores É onde Podemos mostrar Nossa força Temos que estar concentrados Desde o início Pra fazer um Um grande jogo E fazer o futebol bonito Ah, vai ser uma emoção Muito grande Poder jogar no No Bernabéu Onde é minha casa Junto com A maioria da Da torcida do Do Real Madrid E com a camisa da seleção Que é Que é sempre o mais importante É isso aí Boa sorte Vini Júnior E a nova equipe Da seleção brasileira Comandada pelo técnico Dorival Júnior Que tem a sorte No comando da seleção Final de programa Amanhã Amanhã Não teremos Excepcionalmente O JR23 É claro que você vai Acompanhar Todas as emoções De Frangana E Joséense Pelo Campeonato Paulista A4 E a sua Décima terceira rodada Voltaremos com o JR23 Portanto Na quinta-feira No mesmo horário Sete da noite Tá na boca do povo Tá na palma da mão A gente conta Com a sua audiência Tchau Basta olhar pro lado Ao longe Ou no horizonte Pra ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvido E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado Pro Estado E pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca É a nossa Franca E é mais segura O que o povo O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br www.portaldefranca.com.br Fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.